Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre aí, recheado de informações. Bom, daqui a pouquinho, em São Januário, às 16h, a bola vai rolar entre Vasco e Resende. Partida vale pouquíssima coisa, a não ser aí a disputa pro terceiro ou quarto colocado entre Vasco e Botafogo. Dependendo da classificação das duas equipes, ou se pega Flamengo ou Fluminense. Então podemos, após as 6h da tarde, mudar aí essa ordem. Já que hoje o jogo é entre Vasco e Fluminense na semifinal, e Flamengo e Botafogo na outra semifinal. Beleza? O Vasco vai ter alguns desfalques pra partida aí. Na verdade, devem ser jogadores poupados, e vai meio que um franquistazinho pra partida de hoje. E também, nós estamos aí contratando o atacante Lucas Oliveira do Bambu, e pode chegar um outro jogador também vindo da equipe lá de Bangu. Beleza? Eu vou chamar a vinheta porque, após a vinheta, tem essas e outras informações também pra mim trazer pra vocês. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotoço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, vamos começar o videão aí deixando aquele recadinho maravilhoso pra vocês da 1xbet. Tá chegando o nosso sorteio aí de 6 camisas do Vascão. Quer participar do sorteio? Corre! Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Se cadastra no site da 1xbet, faz esse pequeno depósito de 5 reais, tira o print e manda pro e-mail do canal, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo pra você não copiar errado. Futebolaco2019.com Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Lembra a 1xbet? A 1xbet é parceira do canal Futebolaco. Vem tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos falar agora da partida entre Vasco e Rezende que vai rolar daqui a pouquinho. A situação é a seguinte, o Rezende é o sexto colocado com o resultado da partida aí da portuguesa e eles ainda não estão matematicamente classificados para Taça Rio. Lembra aquela famigiana da Taça Rio que o Vasco jogou ano passado? Então o torneio Consolação do quinto ao oitavo, que o Vasco até foi campeão em cima do Botafogo. Então o Rezende tem aspirações ainda na partida. Já o Vasco e o Gagama não tem muita coisa pra mudar, não. O que tá em jogo agora às 4 horas da tarde pra Vasco e Botafogo é saber se terminarão a Taça Guanabara em terceiro ou quarto colocado. Pelas classificações, nenhuma das equipes terá vantagem nas semifinais. Apenas o primeiro e o segundo colocado terão vantagens. Porém, o adversário muda. Hoje o Botafogo pega o Flamengo e o Vasco pegaria o Fluminense. Será que existe alguma estratégia das duas equipes pensando em qual adversário seria melhor pegar? Tecnicamente no papel, o time do Flamengo é o melhor dos quatro grandes do Rio. O Fluminense tem que tá bem azeitado, tá jogando jogos de Libertadores nesse momento aí da pré-Libertadores e vem jogando com dois times. Acabou de perder uma peça importante. O atacante Luiz Henrique aí foi vendido pra fora, se alvinhando pro Betis da Espanha. Enfim, vou até levantar uma bola quicando pra vocês aí chutar aqui embaixo nos comentários. Você escolheria adversário? Você jogaria pra empatar ou pra perder hoje? Pra poder ficar na quarta colocação e pegar o Fluminense e não pegar o Flamengo? E aí, qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o Vasco não ganha do Flamengo finais aí desde lá de trás da época do cocada. Se o Vasco pegar o Fluminense nessa semifinal e o Flamengo avançar sobre a equipe do Botafogo, nós teremos aí um clássico dos milhões na final do estadual. E aí nós poderemos ou continuar aumentando esse resultado negativo de perder final pro nosso rival, ou quem sabe, enfim, quebrar aquela escrita que vem desde aquele gol do cocada, ainda lá no finalzinho da década de 80. E aí, o que você acha? Acha que é melhor pegar o Flamengo agora? Se passar, pega uma equipe em tese tecnicamente mais fraca, ou o Fluminense ou o Botafogo, e aumenta as chances de ser campeão? Ou prefere pegar o Fluminense agora e arriscar passar e pegar o Flamengo numa final? Lembrando que o Botafogo tá vivo, é clássico, é time grande, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou você não tá nem aí, o que vem é vez, tem que jogar, tem que ganhar, tem que passar, e que se dane o resto, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, a respeito de time aí, tanto o Raniel como o zagueiro Anderson Conceição estão pendurados, ou seja, se um dos dois tomar um cartãozinho amarelo hoje, estão fora das semifinais. O Zé Ricardo não pode nem passar pela cabeça dele e escalar esses dois jogadores hoje, porque são dois jogadores muito importantes do nosso time titular, e a gente não vai ter aí reposição à altura, então já tiraria os dois de cara. O Nenê vem nessa sequência de quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, jogos aí pra longe, eu também tiraria o Nenê, esses três jogadores aqui eu não colocaria. O Getúlio sentiu um desconforto na coxa, não tivemos novas informações pra saber se a situação foi simples, foi grave, preocupa muito. Na dúvida, tiraria do jogo também. Então de resto aí, o Vasco vai ter um time mesclado. Luiz Cangá já não fica mais no Vasco, então também é um jogador pra tirar. Então você tem o goleiro Thiago Rodrigues na lateral direita, pode botar o Everton, pode pôr o Léo Matos, o Léo Matos que só jogou contra o Flamengo. Talvez pra experimentar um pouquinho mais, já que o Everton vem jogando muito mal, dá mais uma oportunidade pro Léo Matos, é uma possibilidade. O Ulisses que não vinha jogando o jogo, o Conceição eu tiraria pelo motivo que eu já narrei. Pode pôr o Quinteiro pra jogar mais um jogo, ele tem aí três jogos com a camisa do Vasco, seria mais um pra gente observar. E aí na esquerda, traz de novo o Riquelme, já que o Ismael jogou os últimos jogos, é pra rodar o time aí pra esse jogo que não vale muita coisa, vai de Riquelme. O Yuri Lara, que entrou no segundo tempo do jogo da Juazeirense, pode jogar titular. Matheus Barbosa, que ficou suspenso do jogo do Campeonato Carioca, e perdeu a titularidade aí pro Zé, Gabriel e pro Juninho. Também a gente poderia colocar hoje aí. E aí, uma opção, o Luiz Henrique, que veio do Fortaleza e a base do Flamengo, ele joga tanto de volante como meia armador, pode colocar ele ali. Ou trazer o Bruno Nazário pra sua função de origem, colocar ele como meia armador mesmo. Aí com isso, alguém vai sobrar nessa lista de três volantes que eu citei, já que o Luiz Henrique joga de meia e também de volante. Gabriel Peck, não sei se mantém ou se tira, é um jogador novo ainda, tem 21 anos de idade. Tem o Figueiredo, que é um jogador que eu gostaria de ver um pouco mais em campo. Essas são as opções. Getúlio, não sei se tem ou não tem condição de jogar. Então é mais ou menos um esqueleto de time do Vasco pra daqui a pouquinho. Qual seria a sua escalação? Deixa aqui embaixo nos comentários. Caminhando pra reta final agora, dois temas. O Vasco, segundo os companheiros do Globosport.com, está aí contratando o atacante Lucas Oliveira, que pertence ao Bangu. Ele tem 21 anos de idade e é ponta, mas sabe jogar de meia atacante também. Teve uma passagem pelo futebol dinamarquês, pelo Helgesburg na temporada de 2018 e jogou pelo Bangu essa temporada. O Bangu, lembrando que o vice-lanterna do campeonato só não foi rebaixado, porque o Volta Redonda já está rebaixado, inclusive com uma rodada de antecedência. Já jogou na rodada e o máximo que conseguiu foi um empate. O Lucas Oliveira tem 11 jogos e um gol. Ele não é atacante, então não dá pra se cobrar muito questão de quesito de número de gols altos, mas é um dos jogadores que lidera o quesito de dribles no campeonato carioca. Vou ser bem sincero, o jogo contra o Bangu, eu estava em São Januário, venceu por 2x0 e ele se destacou, mas eu não prestei muita atenção no time do Bangu não. Eu sempre foco mais no time do Vasco, não observei de perto e não vi outro jogo do Bangu a não ser esse do Vasco. Ele teria chamado a atenção do técnico Zé Ricardo. Ano passado nós tivemos destaques importantes aí que vingaram no futebol brasileiro. Temos o Xay, que hoje um dos principais jogadores do time do Botafogo jogava na portuguesa, e também o atacante que era do Volta Redonda, o Aleph Manga, que foi pra Goiás, aí começa a rodar em equipes mais importantes, sendo até importante nas equipes por onde ele está passando. Então acho que a gente tem um certo preconceito com jogadores de times menores, contratinho de empréstimo e salário baixo, por que não? Lembra do zagueiro Marcelo, fugiu sobre o nome dele agora, do Madureira? Teve bem no Vasco, né? Depois a galera ficou até chateada por não ter renovado com ele pelo número baixo de jogos pra trazer o Hernando aí do Bahia, e acabou que a galera sentiu muito a falta do Marcelo. Então às vezes vale a pena a aposta, salário baixo, contratinho de empréstimo, vamos ver que bicho que vai dar. Um outro nome que surge do Bangu, segundo o Colline informa lá no Twitter, é o Meia Douglas Baggio de 26 anos de idade, seria um jogador que o Vasco teria interesse. Nenhum veículo grande confirmou a informação, tô trazendo apenas essa notícia que eu vi lá pelo Twitter, beleza? Pra finalizar, eu vou deixar com vocês aí o Yuri Lara comentando duas situações. Primeiro, ele vai analisar a própria partida dele no jogo anterior, que ele entrou bem contra a Juazeirense, e também o que dizer pra você, torcedor do Vasco, que tá nesse momento aí muito magoado e com medo dessa Série B que vai chegar aí também, e essas finais do campeonato estadual. Eu fico feliz com a minha entrada, acho que eu pude ajudar um pouco o time, acho que não só eu, mas como o Zé, como o resto dos volantes que estão jogando ali, a gente tem esse dever de controlar o meio campo, e enfim, é até difícil falar sobre isso, mas a gente tem que ter mais firmeza, tem que ter mais garra, acho que não que esteja faltando, mas que a gente precisa dar mais, né, pra poder fazer o resultado, né, a gente precisa dar mais pra que o que aconteceu na última quarta-feira não possa vir a acontecer de novo, né, e não falo só de mim, mas de todos, acho que a gente se cobra dentro do clube, dentro do grupo, a gente sabe que temos que dar mais pra as coisas poderem acontecer. E sobre a segunda pergunta, cara, eu espero que a torcida possa confiar em nós, né, assim, é difícil você falar agora depois de uma derrota, de uma eliminação, é realmente difícil, mas a gente internamente, a gente sabe que a gente pode dar mais, né, e temos que dar mais, né, e enfim, espero que a torcida possa confiar na gente, né, e vir junto com a gente, porque sem eles a gente não, se é difícil, se tá sendo difícil, imagine se eles abandonarem a gente, né, então, então, creio que eu espero, essa é a minha palavra, né, que eles possam confiar em nós, que eles possam vir nos apoiar, e a gente vai tá batalhando, lutando aqui, pra que a gente possa tá dando a volta por cima. Bom, galera, é isso, essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse videão, e logo mais aí eu chego com o meu pós-jogo de Vasco aí e Resende, beleza? Então eu aguardo vocês daqui a pouquinho no canal, um, dois, três, tibolaço, tamo junto família, em qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui!